Você conhece a Ouvidoria? A Ouvidoria é o setor de controle e participação social responsável pelo tratamento das manifestações prestadas, seja presencial ou eletronicamente, com o intuito de aprimorar a gestão pública, servindo de intermediário entre o cidadão e o IFAO. Qualquer servidor pode trabalhar na Ouvidoria, atuando como ouvidor e também no suporte. Em 2020, o IFAO criou o Serviço de Informação ao Cidadão no SCAMP. No entanto, esses setores não são subordinados à Ouvidoria, apenas cooperam com ela. Qualquer cidadão pode ter acesso aos serviços da Ouvidoria, seja pessoa física ou jurídica. Em sua Carta de Serviços ao Usuário, a Ouvidoria dispôs todos os seus serviços, as formas de acesso para o cidadão, além dos compromissos e padrões de qualidade do seu atendimento. E como funciona na prática? A Ouvidoria dispõe de alguns canais para manifestação. O primeiro é a plataforma Fala.br, que possui alguns tipos de manifestações, como o pedido de acesso à informação, denúncias de ilícitos ou irregularidades, reclamações, sugestões e elogios. O segundo canal é o Programa Simplifique, onde qualquer cidadão pode acessar o sistema para solicitar a simplificação de algum serviço, como também sugerir uma melhoria na prestação do serviço. A solicitação será avaliada pelo Comitê de Desburocratização, o órgão citado. Além das manifestações, a Ouvidoria também faz a avaliação dos serviços públicos através do Conselho de Usuários. O setor conta, ainda, com um plano de dados abertos, que podem ser livremente acessados e utilizados por qualquer pessoa. Essa iniciativa tem o objetivo de promover a cultura da transparência no serviço público.